O objetivo do meu trabalho é trabalhar com a classificação sócio-espacial de nós, de veículos especialmente. Então, eu tenho uma rede social complexa e eu quero descobrir quais são os melhores nós, os melhores veículos, para poder fazer comunicação, troca de mensagens, dentro de uma rede veicular. Então, isso trata-se de um trabalho em cima de redes veiculares oportunistas. O meu método se baseia em utilizar a base de dados com coordenadas geográficas, identificação dos nodos, dos nós e das arestas entre esses nós. Especialmente é isso. Uma outra coisa importante de eu ter é o tempo que esses veículos ficam conectados. O meu método, a ideia que eu proponho, tudo que eu fiz até agora são proposições. Eu não tenho resultados conclusivos, tudo preliminar, mas um conhecimento mesmo do comportamento, dos padrões assistentes de uma rede veicular. Mas eu utilizo, então, três situações aqui. A primeira é descobrir os veículos utilizando métricas, medidas de centralidade, descobrir os veículos com mais importância na rede. A segunda é criar um label, nomear a relação entre os veículos. Então, encontrar veículos que têm laços fortes, fracos ou inexistentes. Eu chamo isso, por exemplo, de encontrar veículos que tenham amigos, colegas e conhecidos, mais ou menos nessa ideia. Então, eu estabeleço uma relação social entre os veículos. Outra parte é verificar a movimentação geoespacial, ou seja, descobrir qual é a amplitude de movimentação do veículo. Que veículos que se movimentam mais longe, digamos, no centro de massa, no ponto inicial, eles têm características de ser mais suscetíveis a levar a comunicação, a mensagem mais longe. Então, para isso, eu uso raio de giro. E, por último, eu procuro, usando esses três valores, eu pondero uma relação entre eles, e eu procuro em clusters, quais nós se conhecem nos clusters, de acordo com essas características que eu expliquei agora. E daí, a ideia é, a partir disso, testar com métricas de rede. Latência, delay, probabilidade de entrega de pacotes. É aí que eu quero chegar com esse trabalho. Transcrição e Legendas Pedro Negri